Olá, minhas amigas e meus amigos. Diz o ditado que enquanto houver mulher parideira e égua parideira, não há macho mais macho do que o outro, nem cavalo mais campeão que o outro. Ou seja, sempre há uma força maior se contrapondo a uma força menor. O que hoje é todo poderoso será superado amanhã por alguém mais poderoso ainda. É o caso do Aécio Lúcio, o primeiro Aécio a ser condenado pelo Supremo. Aécio Lúcio, o primeiro condenado pelo 8 de janeiro, praticava violência e ameaças a vizinhos. Vamos conversar um pouco sobre isto. Eu achei muito interessante, achei uma ironia da vida. Aécio Lúcio foi síndico do prédio onde ele morava, antes de ser preso, por oito anos. Eu não entendo realmente como é que um camarada consegue ser síndico de um prédio, reeleito, eleito e reeleito, com tantas creches criminais contra ele. Há pelo menos dez ocorrências policiais registradas contra ele por parte dos vizinhos. Homofobia, agressão, insultos, injúrias. E ele continuava síndico. Talvez por ameaça. Talvez por encontrar pessoas que não se importavam quem era o síndico. Ah, voto. Ele passava a procuração. Mas a verdade é que ele ameaçava vizinhos o tempo inteiro. Esta figura que vocês estão vendo aqui, esse terrorista, que não há outro termo pra mim, mas esse quebrador, esse agitador que fez parte do golpe, da tentativa de golpe de 8 de janeiro, tem dez queixas policiais contra ele. E agora foi condenado a 17 anos de prisão. Ele que era todo valentão, ele que fazia e acontecia no prédio, ameaçava os vizinhos, ameaçou um vizinho porque era homossexual. Dizia, vai dormir, fica quieto, deixa que eu cuide você, cala a boca, viado. Era nesse nível. Impondo terror. Imagina a alegria desses vizinhos vendo ele hoje preso e condenado a 17 anos de cadeia. Mas por que sucedeu isso? Quando eu tinha 40 anos de idade, na faixa dos meus 40 anos, os hormônios pulando, a agressividade total, faixa preta de judô, eu andava no trânsito do Rio de Janeiro procurando briga. Quem me fechava, eu ia atrás, fechava e chutava a porta de carro, entrava em brigas no trânsito. Até que meu psicanalista me disse, bem-vindo, você é um intelectual, você é um artista. Isso não faz parte do seu perfil. Você se meter a brigar com pessoas com um nível intelectual muito mais inferior que o seu. A gente que tem uma cultura completamente diferente da vossa. Deixa que essa pessoa, lá na frente, vai encontrar alguém mais forte do que ela e vai dar uma lição nela. Entrega pra outro. Usando até os termos afro-brasileiros, você pode dizer, pra esse Exu, haverá um Exu mais forte lá na frente que vai dar uma parada nele. E foi quando eu me pacifiquei no trânsito. O camarada me fechava, o camarada me ofendia, fazia merda. Ele dizia, vai, vai com Deus, vai com Deus. E você vai encontrar lá na frente alguém muito melhor do que eu, muito mais forte do que eu, que vai lhe encher uma porrada, que vai lhe dar uma tareia, como se diz em Portugal. E não aconteceu outra coisa com Aécio Lúcio do que isso. Ele que fazia, desfazia, mandava, ameaçava, usava de violência no condomínio, sempre, sempre, sempre atacando os vizinhos, impondo o terror dentro do prédio. Todo poderoso encontrou no Supremo alguém mais forte do que ele. Pensava que era o garanhão, o tal, porque aí a pessoa fica sem limite. Quem tem esse tipo de essência consigo, agressivo, esse tipo sem limites no trato com o próximo, vai até um ponto em que encontra um limite. Ou leva um tiro na cara, ou leva uma porrada, ou quebra um braço, ou bate com o carro, ou vai preso, ou condenado, acontece um limite. Há um momento em que se impõe um limite. Porque a pessoa acha que pode tudo. E do seu condomínio, da violência contra os vizinhos, no Eu Faço e Aconteço, ele achou também que a Câmara dos Deputados era um prédio dele. Era o lugar onde ele fazia e acontecia. E partiu para a invasão da Câmara dos Deputados, do prédio legislativo. Sentou na cadeira da presidência, disse bobagem, fez e aconteceu, mando e desmando, sou poderoso. E ele ainda dizia, aí o pessoal da Sabesp, que ele era ex-funcionário da Sabesp, vocês pensavam que eu não vinha para cá, olha eu aqui. Agora está aí. Minhas amigas e meus amigos, vocês estão gostando desse vídeo? Vocês estão gostando? Deem o like. Comentem. Vamos engajar o algoritmo. Tornem-se membros do canal. É muito importante ser membro. E mandem pix. Olha o pix aí embaixo. Ajudem a sustentar o nosso canal, a nossa luta. Vamos em frente. Este Aécio, o nome terrível, com respeito a todos os demais Aécios que não tem nada a ver com os Neves ou com os Lúcios. Mas este Aécio achou que não precisava de limite. Que ele faria o que quisesse. Que ele era o poder. Que ele ultrapassava o próprio poder legislativo. As centenas de deputados eleitos por milhões de pessoas. Não, ele Aécio é o picão. Ele fazia e acontecia no prédio e vai fazer e acontecer também nas instituições da república. Tomou-lhe uma porrada. 17 anos de cadeia. Com mais dois acrescidos. Ao todo 19 anos. É a pena dele. 17 anos de reclusão e mais dois para cumprir em liberdade condicional. Parou. Encontrou uma força maior que ele. Mas eu faço esse vídeo pensando e abraçando os vizinhos do Aécio. Como devem estar felizes? Como a justiça divina se fez presente? Ou o equilíbrio da natureza, o equilíbrio das forças na sociedade se fez presente? Colocou o Aécio onde os vizinhos gostariam que ele estivesse. Na cadeia. Bolsonarista de carteirinha. Não podia ser outra coisa. Uma pessoa violenta, agressiva, sem respeito pelo próximo, homofóbico, misógino. Só pode votar em Bolsonaro. Esse é o perfil claro e certo de um bolsonarista. Isso é Aécio Lúcio. O primeiro condenado. Entrou pra história. Aécio, parabéns. Entrou pra história. O primeiro condenado. Pra deixar de ser otário. Pra deixar de ser onipotente. Pra aprender que há limites. Que a nossa liberdade termina quando começa do outro. Isso é um princípio básico da revidição francesa ainda. Ou sei lá de onde que veio isso exatamente. Às vezes eu chuto. Minha amiga, meu amigo, você que está me vendo e ouvindo, você conhece alguém como Aécio Lúcio? Alguém que achou que não tinha limites, que podia avançar onde quisesse, na área social, na área política, e até mesmo em família. E tomou um tombo. Tomou um castigo. Tomou uma justiça pela frente. Uma justiça, não precisa ser só a justiça dos homens. Foi feita a justiça, o equilíbrio. Foi acertado o seu desequilíbrio. Conhece alguém? Comente. Eu pergunto isso a vocês porque eu conheço muitos assim. É o momento em que você senta. É um ditado mineiro que diz senta na beira do rio e espera passar o cadáver do seu inimigo. Claro que é um ditado pesado. Não ninguém está querendo ver ninguém morto passar boiando no rio. Mas ou seja, espera. Entrega pro tempo. A verdade é filha do tempo e não da autoridade. A verdade é filha do tempo e não da força. Tempo que é um orixá fortíssimo. Eu conheci e conheço muita gente assim. Que tomou uma lição de vida. Que aprendeu a ser humilde e submisso pelas condições de falta de limite que colocou na própria vida. E aí eu me pergunto o que é que leva uma pessoa a ser assim? Em casa, com a mulher, com a família, com os filhos. Na rua, no trabalho. Porra, no trabalho então vocês devem sofrer. Todos nós sofremos muito com a pseudo-autoridade. Com aquele que se arroga como legislador, juiz, carrasco dos próprios colegas. Esta pessoa não teve limite na infância. Não teve um pai e uma mãe que pusesse limite a ele. Não teve ainda na sociedade quem lhe pusesse limite. Não teve na família quem lhe pusesse limite. É o espancador da esposa. É o espancador dos filhos. E passa incólume, impune, até o momento que o castigo virá não a cavalo. Mas virá a jato. Virá pela web, pela internet, instantaneamente. Mas e aí? E aí? Esses 17 anos que ele foi condenado vão corrigi-lo? Ele vai sair da cadeia compreendendo a lição de humildade que ele deve ter? Compreendendo os limites? E os outros crimes e as violências, injúrias, calúnias, homofobia que ele praticou? Porque agora ele está sendo condenado pela invasão do Congresso. Pela invasão da Câmara dos Deputados. Mas e os outros crimes pré-existentes? Ele vai aprender a lição? Ele vai entender que ele está pagando por tudo isso? Pela falta de limite dele? Ele vai sair da cadeia outra pessoa? Provavelmente não. Com tantos anos de cadeia, é claro que ele não vai pegar 17 anos a vários atenuantes, mas com muitos anos de cadeia ele vai sair um criminoso, um profissional formado. É exatamente um bolsonarista a raiz. Um criminoso, um profissional do crime organizado. Ele vai sair mais do que nunca bolsonarista, só que agora com o crime organizado marcado para o resto da vida. E é isso, minhas amigas e meus amigos. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de colaborar com o canal dando seu pix. O pix está aí embaixo. E um grande abraço. Contra os Aécios Lúcios, a nossa unidade. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. E um abraço. E um abraço.